E aí meu bonde, gostaram da maquiagem né? A pele já tá toda preparada, inclusive a base, eu usei essa base aqui da Avon A Avon True Flowers Ultra Matte na cor Cacau Como vocês sabem, eu sempre volto com um olhinho já pronto, gente, olha, cara, tá muito fácil de fazer E vou começar iluminando abaixo da minha sobrancelha com essa paletinha de iluminadores maravilhosa Ela é a Medical Highlighter, é 5 tonalidades e gente, tem um rosinha e um azul que você também pode usar como sombra e iluminador Gente, as cores tão lindas, deixa eu botar mais próximo, olha, e são super pigmentadas, vou mostrar pra vocês Olha isso, gente, vou começar iluminando abaixo da minha sobrancelha com esse tonzinho aqui, ó Eu passei só um pouquinho, olha só como já ficou Agora venho com esse quarteto aqui da Avon e venho com essa cor, esse quarteto aqui se chama Pétala, tá gente? E as sombras tão lindas, muito pigmentadas, ó, pra vocês terem ideia E o brilho dessa roxinha é linda, vai ser com ela que eu vou fazer toda a minha pálpebra e meu côncavo Ó, eu vou depositando bastante até aqui, ó, o côncavo Ó, venho com a vassourinha e vou limpar o excesso aqui, sem esfregar o dedo, tá? Agora venho com o pincel bem fofinho, volto com a mesma sombra e vou esfumar Agora venho com esse tonzinho aqui, ó, de rosinha e vou passar, ó, bem no cantinho Eu já passei o lápis preto, mas eu esqueci de gravar, ó Passa bastante, tanto na linha d'água quanto fora também, tá? Porque vamos esfumar com o mesmo roxinho, ó, um pincel bem preciso Volto com a vassourinha, ó, e tiro os resíduos Agora vamos pra aquela parte que a gente adora, né? É um delineadão bem vrá, bem poderoso E, gente, vou usar essa linha delineadora aqui da Avon Gente, ela é muito pretona mesmo, olha Super pigmentada Ó, pra vocês terem ideia Olha isso, gente Ela é muito pretona e o traço dela é bem firme Vou puxar a pontinha Eu quero um delineado bem grandão, tá? Fiz a pontinha Agora eu vou puxar pra dentro Vou preencher toda a pontinha Olha, gente, como ele é pretão Pra fazer o traço, eu adorei real Porque ele é bem preciso Ó, pra fazer um olhar mais de gatinha, assim, mais misterioso Eu fiz a pontinha, assim, pra dentro E essa linha delineadora ajuda Porque a ponta é muito precisa Então quando você faz o traço aqui, ó, interno Fica bem direitinho A máscara que eu vou usar é essa aqui da Avon A Super Shock Definition E, gente, eu gosto de passar bastante Tanto nos cílios inferiores como nos superiores Chegou aquela hora que eu mais gosto Que vocês também têm certeza que é o iluminador Porque a gente gosta de glow, pele iluminada, né não? E essa palhetinha da Avon me surpreendeu muito, gente Porque além de ter esse tom de azulzinho e rosa Dá pra fazer um degradê de iluminador lindo E tem esses tons aqui, ó Um bronze, um dourado e pérola Dá pra fazer uma misturinha amara Que vai ser o que eu vou fazer, ó Eu vou misturar esses dois tons aqui, ó Fica um glow lindo Olha como a pele fica bem iluminada Gostei Vamos passar mais Ó, vou passar nas Temporas Que vocês sabem que eu amo Olha isso, gente Aprovado Super aprovado Hora do batom E eu tenho cinco cores aqui do batom ultra matte Ele tem um toque bem aveludado Bem sequinho Cinco opções Batom líquido matte Gente E aí, o que usar? Quero passar todos Mas eu tenho só uma boca Isso aqui é Beita Mires, né? Conta pra mim o meu bonde Gostado? Dá pra apostar nessa maquiagem? E aí Pode falar as novidades da Vontão Mara, né, gente? Eu tenho umas preferidas Que com certeza, sem dúvidas Foi essa palestra de iluminadores E, gente Esse delineador Já entrou, tipo, na minha lista De meus queridinhos Com certeza Esse batom aqui também, né? Posso falar que eu não gostei Porque olha isso Vrá Super beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau